Bom dia Está com vazamento Vamos tentar achar Vamos colocar a bombinha E vamos tentar achar o vazamento Vamos tentar achar o vazamento Olha o que está vazando ali A alugueirinha do aquecimento da TBI Deixa eu pegar uma luz Vamos terminar Faz tempo que está vazando Está tudo rosa lá Do agitivo Pinga bonito Tirar a mangueira Vou dar uma limpeza ali E ver se resolve A mangueira Está toda picotada Aqui já foi cortado Está ruim o fundo Desse lado aqui Até enxaguinha Vamos tentar arrumar uma mangueira Mas a gente pôr ali Só esse o problema Vamos testar Vamos correr atrás da mangueira Aqui Essa mangueirinha Nova E essa que traz aqui também Está nova Tirando uma A outra também com Um furinho Deixa eu ver Aqui Está vazando também Tirou Colocou pressão Com baro Tem uns 10 minutinhos já Não vaza mais Agora vamos dar uma limpada E vamos aproveitar E vamos limpar Nossa amiga TV Está bem sujinha também As bordas já Vamos limpar E vamos passar A vontade Para o scanner Para deixar tudo Certo Para o nosso amigo Já voltamos TBI limpa Diferença Olha Diferença Grande Agora vamos Colocar o scanner Colocar a caixa de ar O scanner Colocar a caixa de ar Primeiro E já volta Com a água Deseneralizada Vamos pôr A água de toneira Só põe de chip Também Não tem o padrão É o certo Vamos colocar A água de toneira O scanner TESTANO TESTANO Honda FIT 1.4 DNC E não é o flex ainda Injeção Injeção 2 Insertest Meters Várias Sensor barométrico Sensor de temperatura do ar Como a gente desligou e ligou ele sem a Sem a caixa O sensor fica bem na caixa Então tá explicado Vamos excluir Sim Nenhum Avançado Reset para não soltar adaptativos Continuar Processo concluído com sucesso Procedimento Vem leituras Vamos na partida Como ele tá frio Fica acelerado Mais um pouco no avanço A temperatura da água tá aí 51 graus Então tá bem frio aí Demissão 0 Aquecedor da sonda ativo Sonda 2 ativo também Lâmpago de diagnóstico inativo Não tem nenhuma falha Sensor MAP Trabalhando direitinho Tempo de gestão Tá um pouco alto No valor máximo Porque tá esquentando né Sonda 1 Variando bem Sonda 2 um pouco parada Como tem que ser Apera a esquentar agora Colocar o eletroventilador Umas duas ou três vezes E finalizar Temperatura Tudo normal A rotação dele tá muito alta Quando tá em N Ou em P Tem que jogar Uma ré por exemplo Fica legal Tá Uma ré tá legal Só que jogando No M Ele tá acelerando muito Mais do que o normal Eu vou dar uma olhada Nas gangueiras Se tem algum carregado falso Aqui não tá normal não De resto ele tá perfeitinho já Só que Tá ficando um pouco acelerado Então é isso aí Vamos ver se eu acho Alguma coisinha Alguma sujeira Porque depois eu volto noção Se não Vou passar pro cliente Ele falou que já tava acelerado Um bom tempo esse carro E eu vou ver o que a gente consegue fazer Tá bom? Obrigado Um abraço Até mais Nosso pitch Tirei o atuador do naturalmente Pra ver tá Ele fica Ali E se tirando E se tirando Colocando o conector Não dá Sinal nenhum Limpei Deu uma limpada lá Mas não resolveu E o estranho é que ele não acusa No estranho O estranho Não acusa ele Isso também Fale com o cliente Ele vai Providenciar Ok? E vai fazer pra gente Porque Ficar acelerado assim Não é Felizmente Aqui em Maripurã É meio difícil Peça Temos a 25km de São Paulo Aqui da capital E não tem peça Infelizmente E a gente vai providenciar Tá? Obrigado aí Pra assistir Se quiser Dá um like no canal Aí ajuda mais Pra mais é divulgar A oficina mesmo Bom Obrigado Até mais Tchau